O vídeo de hoje é um vídeo rapidinho e bem especial para vocês, né? O vídeo de hoje é para falar sobre o TDC. Você já conhece o TDevelopers Conference? Ainda não? Bom, é dele que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, tá? O meu nome é Julio Arruda, sou MVP Microsoft e estou aqui hoje, como eu já disse, para falar um pouquinho sobre o TDC, né? Mas antes da gente começar, já desce a tela aqui um pouquinho, clica no botãozinho inscrever se você não está inscrito, já clica no seu joinha para mostrar que você está gostando dos conteúdos aqui do canal. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o TDC ou o TDevelopers Conference, né? O TDevelopers Conference ou o TDC, como a maioria das pessoas chamam e o evento é conhecido há anos, é um evento voltado à comunidade de desenvolvedores de software, né? Um dos maiores eventos aí que já existem na comunidade aqui do Brasil, né? Realizado há diversos e diversos anos em diversas edições pelo Brasil inteiro, né? O TDC, ele conta com edições que passam por São Paulo, por Recife, Porto Alegre, entre outras cidades que eu não lembro agora todas. Eu acho que são 4 ou 5 cidades durante o ano todo, né? E o TDC tem uma pegada bem legal, que é o sistema de trilhas deles, né? Então, dentro de todos os dias do TDC, que em São Paulo ocorre por uma semana e em outras cidades ocorre por menos dias, né? Você tem diversas trilhas por dia. Então, se você quer ir na quarta-feira, por exemplo, você vai ter trilha de DevOps, .NET, arquitetura, entre outras e outras trilhas. Diversas trilhas no mesmo dia ocorrendo em paralelo, né? Então, é muito conteúdo durante todos os dias de evento. Eu quero convidar você para participar da edição de Porto Alegre agora de 2019, né? Que vai ocorrer agora na semana do dia 27 de novembro... De 27 a 30 de novembro, se não me falha a memória, tá? Que vai ocorrer lá em Porto Alegre, na Uniriter. Eu estou como coordenador da trilha de DevOps, junto com mais outras duas pessoas, a Gabriela Dias e o outro rapaz... É... Charles, eu acho. Me desculpa se eu não lembrei seu nome. Estão também aí na trilha de DevOps como coordenadores, né? E tem coordenadores em diversas outras trilhas aí também. Cada trilha tem seu trigo de coordenadores para trazer o melhor conteúdo para que vocês possam estar assistindo lá também. Legal? Como eu falei com vocês, eu estou como coordenador da trilha de DevOps, junto com os outros dois aí. Então, se você tem interesse também em participar com a gente como palestrante, em compartilhar seu conteúdo com a comunidade... O Call for Papers está aberto também até agora, dia 25 de setembro de 2019, né? Até essa semana. Para que você possa submeter as suas palestras. Não só para a trilha de DevOps, como para qualquer outra. Para que a gente possa estar avaliando e tentar colocar a sua palestra na grade aí para apresentar com a gente lá no dia do evento, né? Mas, assim, se a sua palestra não for a escolhida, não fique chateado. A gente recebe inúmeros e inúmeros temas de palestra e é sempre uma dificuldade enorme escolher entre tantas palestras muito boas quais que vão entrar na grade aí para poder participar e compartilhar um pouco do conhecimento com o evento, né? E se você não for selecionado dessa vez, tenta de novo nas próximas edições. Quem sabe você aí consegue ter selecionado e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a comunidade, tá? Para quem vai como participante, dá uma olhada nos preços das trilhas, né? Como eu falei com vocês, o evento é baseado em trilhas, então você tem que decidir qual trilha você vai assistir. Você quer aprender mais de DevOps? Você vai assistir a trilha de DevOps. Você quer aprender mais de .NET? Você vai assistir a trilha de .NET. Você compra o seu ingresso baseado na trilha que você vai assistir, tá legal? Então, se você quer aprender mais sobre determinado assunto, é a trilha que você vai ver. E agora o preço ainda está bem bacana pelo que eu vi. Está R$165,00 o valor da trilha, né? Então, aproveita lá o preço antes que aumente. Eu não vi qual vai ser o preço do próximo range ali de preço. Então, participa lá com a gente. Se inscreve no TDC, seja para participar como palestrante, seja para participar assistindo como ouvinte, tá? E a gente se vê lá no TDC de Porto Alegre. Me procura para a gente trocar uma ideia depois, para a gente conversar, bater um papo sobre DevOps, sobre Azure DevOps, GitHub, o que for. Quero ver você lá. Então, aquele abraço. Espero ver vocês lá no TDC. Até mais.